Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Começa agora mais um sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.479, com prêmio principal acumulado em 18.783.626,57. É muito dinheiro, hein? Já pensou fechar a semana com toda essa bolada? Acredite na sorte, você pode ser o sortudo da noite. Aqui estamos com o globo número 1 já girando, preparado para este sorteio. O suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e dele vamos sortear os 5 números da Kina de hoje. Para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de dois auditores, hoje Gisele Ferraz e André Oliveira. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Eles acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar aqui o nosso sorteio. Então, tudo pronto por aqui para começar. Nosso globo número 1 já está preparado. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando mais um sorteio da Kina. Estamos aqui na expectativa do primeiro número sorteado. Vem chegando. 40, número 40. Essa é a Kina, concurso 6.479. Mais uma bola sorteada. 06, número 06. Globo girando. Pode vir o seu número da sorte. Bola sorteada. 32, número 32. Hoje com o prêmio principal de mais de 18 milhões de reais. Mais um número sorteado. 10, bola 10. Esse prêmio pode ser seu. Fica na torcida. Vem aí o último número. Bola 67, número 67. Temos as 5 dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 40, 06, 32, 10 e 67. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina, sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Você pode conferir mais informações se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou em instantes no site oficial da Caixa na Internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais.